São Paulo, a capital brasileira do café, recebe mais uma edição do São Paulo Coffee Festival. O evento anual, que acontece na Bienal do Parque do Ibirapuera, reúne amantes dos cafés especiais, especialistas, produtores e entusiastas para celebrar a cultura e o sabor da bebida. Caio Fontes, responsável pela edição paulista do festival, disse que o evento tem como objetivo comemorar a cena do café especial com excelentes cafés, comidas, coquetéis, música ao vivo, artes e tudo que permita ao visitante uma vivência imersiva no universo dos cafés especiais, sem deixar de valorizar a preocupação com a sustentabilidade do segmento. Hoje em dia a gente fala muito de sustentabilidade, e o café especial está totalmente ligado na sustentabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, o caminho do café especial é um caminho que funciona aqui no Brasil e com certeza pode, é replicado em outros lugares do mundo. Em sua segunda edição na cidade, o São Paulo Coffee Festival conta com cerca de 100 marcas e quase o dobro do espaço em relação à primeira edição, mostrando que o projeto chegou para reafirmar o sucesso que tem feito em outros países. A Santa Mônica, produtora de café do sul de Minas Gerais, é uma das expositoras que oferece seus produtos ao mercado chinês e que pretende expandir seus negócios nos próximos anos. E o mercado da China, de Xangai principalmente, é onde a gente vai explorar muito no ano de 2023 e 2024 para abrir novos clientes, entendemos esse mercado chinês, que eles gostam de um café de qualidade, eles procuram um café de qualidade, é por isso que a Santa Mônica está investindo nesse país e sabemos que isso vai crescer muito mais. É um país que tem um futuro enorme, um mercado consumidor maior do mundo. Ainda não é o maior consumidor de café, mas vai ser, com certeza. Através de palestras, workshops, degustações e exposições, os participantes têm a oportunidade de explorar os diferentes tipos de cafés especiais, aprender sobre técnicas de preparo, descobrir as últimas tendências e se conectar com os principais nomes da indústria cafeeira. O Nick Cafés, produtora brasileira de cafés especiais com 15 anos de história, está no mercado chinês há alguns anos e suas exportações de café para a China vêm aumentando ano a ano. Bom, o mercado chinês sempre foi um mercado que nos atraiu muito, né? Muito em razão da grandeza do mercado, mas pela própria curiosidade, interesse nesse tipo de produto. A gente tem uma grande parceira lá e ela tem levado já há quase nove anos e fazendo compras cada vez maiores dos cafés da Unique para a China. Eu acho que essa cooperação é fundamental. A gente tem participado de feiras, de eventos, dois, três eventos por ano na China. O potencial de consumo de café do mercado chinês é muito celebrado por especialistas do setor. Jeffrey Young, fundador e CEO do Alegra Group, organizador global do Festival do Café de São Paulo, disse que a China tem grande potencial no cenário mundial do café especial. A China tem uma grande oportunidade no cenário mundial do café. Você está agora crescendo seu próprio café em mais e mais quantidades, na região do Yunnan e outras regiões, onde você está agora produzindo um café excelente. Então, a cultura do café chinês está se tornando um local também. Em relação ao céu, a China tem uma grande noite, um grande valor de café especialista em questão. Em cinco anos, em particular, os baristas dos baristas têm algumas das maiores habilidades em laota art making. Nós estávamos planejando lançamento um festival de café universal. Uma das atrações mais esperadas do São Paulo Coffee Festival é a competição de baristas, onde talentosos profissionais mostram suas habilidades na criação de bebidas de café, impressionando os jurados com late-arte e técnicas de extração avançadas. Com a expectativa de mais de 15 mil visitantes, o São Paulo Coffee Festival se firma como um dos principais eventos de café do país.